Na reportagem, temos aqui um... A gente tá com link ao vivo aqui na internet. Como é? A gente tá com link ao vivo aqui na internet. Porra, não sei. A gente tá filmando lá. Aquele uno ali tá filmando a pista, tá tudo ao vivo na internet. Ah, sim, tá saindo ao vivo aqui na internet. Tem um tucano. 30 a 35% de escala. Negócio de louco, viu? Olha aqui, ó. A gente tá filmando já. Tá, a gente tá filmando. Tá. Já tá filmando. Tchau, tchau, tchau.